Música Música Nos dois sentidos Mas ele não sente a dor Como o cara sente 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 É muito sério É muito sério O que eu digo é muito sério 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 O que eu sinto A minha segunda jornada Música 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 Nós não te sofrer, nós não te sofrer, nós não te sofrer Muito curioso, nós não sentimos Nós não sentimos a dor, como o cão, sim Como o cão sente, como o cão sente, como o cão sente É muito sério, é muito sério, é muito sério O que você vai usar? Salve, 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 Salve Salve, Salve, Salve Que o cão sempre vai usar? Salve, 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 Salve Será que eu te lembro? Será que eu te lembro? Será que eu te lembro? Sem por ser! Sem por ser! Luka! Você tem habilidade com os loucos, cara! Perfeito!